Os jogadores do River, vamos pro gramado com eles, as estrelas, os craques, aqueles que tem o poder de tocar no seu coração, de mexer com a sua emoção. Atenção Brasil, autoriza Roberto Tobá, bola rolando, e Caeta vem Uruguai, domina Rascaeta, levantamento pro Gabriel, saiu Armani, se chocou com o Montiel, com Casco, e ele tentou a jogada no meio pro Suárez, Suárez na esquerda pro Veracruz, Rafinha recuando, Diego Alves com a Caiozinha na final da Libertadores, e agora a toqueda pra Rascaeta, tentou pro Rafinha na jogada, ensaiada, toca no Mendes, ele vai na linha de fundo, é um perigo, cruzamento, que espação, que é isso, Borré, gol do River, do colombiano Borré, número 19, aos 14 minutos do primeiro tempo, Nátio Fernandes, o Suárez foi pro fundo, cruzamento, Dela Cruz, travado, a bola foi pela linha de fundo, que perigo, o River chegou de novo. Eles tão procurando, né, eles já conseguiram fazer essa massa, jogando o Guilherme, o Guilherme ganhou, tocou no Suárez, girou, bateu, bola desviou, foi sobre o gol, escanteio. Pera, sai jogando pro Flamengo com o Willian Arão, que bola perigosa, Arão, ele tocou no Arrascaeta, desarmado de novo. Devolve no Everton, vai cruzar, vai bater, cruzamento, Arão vai subindo, Armani, pra ficar com ela. Levou o Uruguai, tem muita habilidade, Arrasca, que lance do Arrascaeta, voltou pro Henrique, tentou o drible, levou pro pé direito, olha, e chocou pro Borré, que bola perigosa. Borré domina, mais atrás pro Nátio, Arbumou, é pro Palácio. O River chega em segundos, ocupando os espaços e no movimento sincronizado, que é o forte deste time. Pro Borré, Suárez tá sozinho, Borré domina, que perigo, ele bateu, Diego Alves fez a defesa e o jogo tá parado agora com o impedimento. Diego Alves, Arão não cortou, Rodrigo Caio tira, Palácio. E de um time que tá em vantagem no placar, vencido por um a zero, ele foi campeão. Excelente cruzador, tentou mandar a bola pra área, a bola voltou, tentou o Delacruz, não pegou legal, a bola subiu e saiu. Pro Bruno Henrique, olha a chance do gol, Bruno Henrique, pra Arrascaeta, passou, Gabriel, voltou Everton, o Ribeiro defendeu, Armani. Jogadores do River reclamam com Everton Ribeiro, porque ele é o capitão do time, pra que a bola tivesse sido jogada pra fora. Que cálculo era pra tirar dois da jogada. Nátio Fernandes, que bola perigosa. Suárez pro Borré, corta Rodrigo Caio. Bola voltou, Nátio Fernandes, que é canhoto. Futebol na Globo, aqui é emoção. Movimenta, lá vai Diego, e vem o chute cruzado pro Henrique, agora passou Gabriel, o toque pra trás. Entrou a golinha, teve uma fratura séria nessa Libertadores. Felipe Luiz, capricha Felipe. Felipe, bate Gabriel, tocou pro Everton Ribeiro, trouxe pra perna esquerda, levantou pro Arrascaeta de bicicleta. A bola voltou o Diego Rivas, bateu pro gol, a bola subiu e saiu. Ficou maduro, gol de empate. Perigo agora, Lucas Prato dominou, Suárez tá pedindo, Prato clareou, bateu pro gol, a bola saiu à direita. Segunda estreia, amor de mãe. A história de três mães guerreiros. Gabriel na velocidade, linda bola do Diego. Gabriel, capricha agora, Gabriel, tocou pro Henrique Pinola. Felipe Luiz, perdeu pro Suárez, que isso, Felipe? Suárez tocou atrás, Palacios. Henrique, tentou o lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu, Gabriel. Gol! Gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Gabriel com o Pinola, Junior, Gabriel com o Pinola. Olha o Gabigol! Empata! Gabigol! Gabigol! Gol! Do Flamengo! Segundos, por segundos, por segundos. Solta um grito que está aprisionado no peito há 38 anos. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. O Flamengo é bicampeão.